Se tentam destruir-me Zombando da minha fé e até Tramam contra mim Querem entulhar meus poços Querem frustrar meus sonhos e Me fazer desistir Mas quem vai apagar O selo que há em mim A marca da promessa Que Ele me fez E quem vai impedir Se decidido estou Pois quem me prometeu É fiel pra cumprir O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará minha vez Minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos Se tentam destruir-me Zumbando da minha fé e até Tramam contra mim Querem entulhar meus poços Querem frustrar meus sonhos e Me fazer desistir Mas quem vai apagar Mas quem vai apagar O selo que há em mim A marca da promessa Que Ele me fez E quem vai impedir Se decidido estou Pois quem me prometeu É fiel pra cumprir É fiel pra cumprir Eu tenho a marca da promessa 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 Que Ele me fez Eu tenho a marca da promessa Eu tenho a marca da promessa Eu tenho a marca da promessa Mas quem vai apagar O selo que há em mim A marca da promessa Que Ele me fez E quem vai impedir Se decidido estou Pois quem me prometeu É fiel pra cumprir O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará minha vez Minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos Minha sorte Se decidirim Minha sorte Empezando Minhaають Minha sorte Amém.